Nem mais que o tempo que nós perdemos No Facebook, Twitter e Instagram Ficou o registro dos nossos sentimentos Raiva, desprezo, risos e amor Nos versos que eu fiz Pro Zuckerberg paródia Desfaz por dentro, vinha do tempo De quem curtiu e quem compartilhou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus, tão meus Que empresto os versos meus Estão seus, que espero que os azeite em paz No Twitter não estou, também não vou ter mais Facebook sem mais Não tenho Instagram, só fica o meu canal Youtube Em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai Adiante sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Aí meu primo Rafael Rosa De Florianópolis Obrigado pela homenagem Sabanão Obrigado pela homenagem Obrigado pela homenagem Obrigado pela homenagem Obrigado pela homenagem Obrigado pela homenagem